Aí galera do handball brasileiro e do handball português, hoje um domingo maravilhoso, enchendo a tarde brasileira, enchendo a tarde portuguesa, a gente tá aqui com a filha da dona Maria de Fátima Costa, e estamos aqui com o pai dela que chama Eduardo Costa, e com o avô maravilhoso que adora ela, Armando Costa, e a gente tá aqui com certeza com o Vera Costa, boa tarde Vera Costa, como vai você? Boa tarde. E que legal tá falando com você menina, eu falei que você parece minha filha de 13 anos e tão novinha que você é, e já com tanta expectativa no handball, não é verdade? É verdade. De repente aconteceu um convite e você tá indo pra Noruega, conta um pouquinho como que tá toda essa, essa emoção sua, que eu acho que é uma emoção mesmo, né, um crescimento profissional, isso daí é muito bom, porque a gente nunca sabe, né, aonde a gente vai parar, de repente pode ser realmente a tua profissão futura, e como que tá a tua família, tudo, conta um pouquinho pra gente. Quando foi a notícia, a notícia chegou a ser um momento muito, foi de repente, e nem eu não tava a acreditar nem a minha família, mas depois surgiu a oportunidade, conversámos, teve muitas coisas muito boas pra eu ir lá, e a minha família tá-me a apoiar imenso, tá-me a ajudar, tá-me a apoiar mesmo muito, e graças a eles não ia conseguir ir pra tão longe sem esse apoio. E Vera, diz uma coisa pra mim, quem da tua família tá mais triste de você ir embora de casa, e eu queria saber, o pessoal já arrumou a mala, já alugaram um apartamento na Noruega, pra ir todo mundo pra lá? Pra ir vô, mãe, pai, pra ir, tem cachorro também aí, não? É, é. Então vai todo mundo lá pra Noruega, o bacalhau lá é muito mais barato, o vinho a gente traz em Portugal, e assim a gente vai, é isso ou não? É, eles estão a pensar em ir muitas vezes apoiar-me porque não me querem deixar sozinha, visto que é a minha primeira experiência no estrangeiro. É, quem que você acha que vai com você, sua mãe e seu pai? Quem vai o quê? Quem vai com você pra Noruega, pra ficar um pouquinho com você, até você se ambientar lá? Alguém vai com você, te acompanhar? Vamos, dois. Vai uns dois? Vamos, dois. E o avô não vai não? O avô diz que vai, mas ainda não sabe muito vai quando é com a cara. Que é isso, vamos fazer uma rifa aqui no Brasil e vamos pagar a passagem pra Noruega pra ele, pra não deixar você sem ter teu avô do lado, que ele deve estar torcendo pra você, e que é o normal de qualquer avô, de qualquer pai, de qualquer mãe, a família é lógico, não é fácil, eu imagino como seria aqui comigo, com a minha filha de 18 anos, indo embora, né, pra outro país, tentando aí o futuro, é lógico que a gente ia dar apoio. E conta um pouquinho do teu início também no handball, né, você começou no juventude, amizade e convívio, que nome maravilhoso isso. Então, além de ser uma juventude, bem jovem, ainda tem amizade e tem o convívio que não é muito certo lá, né, não é muito fácil, né. Como que foi esse convívio nesse time aí? Conta pra nós. Diga, não se muito bem a pergunta. É assim, ó, o convívio, hoje em dia, é difícil em todo mundo, né. É, o convívio, tá. E esse time de juventude, amizade e convívio, é um nome sugestivo, né, que é o quê? Juventude, meninas novas, amizade de cada uma e o convívio. O convívio foi difícil ou foi legal quando você passou pelo clube? Não, eu entrei com 7 anos, mais ou menos, e aquilo, além de ser uma equipa, era uma família. E éramos unidas até o fim. Não havia ninguém que baixasse uma vez os braços no jogo. Era impossível. Tínhamos um convívio enorme e, para mim, foi uma grande, para mim, foi, é um grande privilégio ter ajudado lá. E me diz uma coisa, essas amigas de lá ainda estão com você? Ainda elas ligam para você? Vocês conseguem ainda manter essa amizade? Porque é muito bacana ouvir isso de você, que a gente vê que tem gente trabalhando muito bem, que nem o Colégio de Gaia, que eu vi uma entrevista hoje, com o vice-presidente, e ele fala muito nisso, né, ele fala muito de educação, de não falar palavrão, de respeitar o professor, coisas da referência brasileira que acabaram já há algum tempo, sabe? Só para você ter um parâmetro de país. Aqui a gente não tem muito isso mais, infelizmente. E eu vejo que Portugal precoriza isso. Ele quer que realmente tenha educação. E os gestores pedem isso, os diretores, os professores. Era isso com você também, na tua escola, com tudo? Eles eram assim com você? Sempre pedindo para você ser bem educada, para não falar palavrão? Conta um pouquinho para a gente. Isso, claro. Não posso ser mal educada. Tenho de dizer educação. Os meus pais eram uma educação. E então, tenho que usá-lo da melhor maneira. Mas nunca nenhum professor me disse alguma coisa de ser mal educada. Isso é bom, né? Então, você foi super bem educada mesmo pelo seu pai, o nosso amigo Eduardo, né? E o seu avô, então, se der uma marcada, o seu Armando vem aí e te dá uma chicotada, não é não? É. Eu queria mais, assim, ó. Quero te agradecer muito pela participação. E eu queria, só para terminar, como que foram os dois anos com Ana Sobral no Benfica, o quanto você acha que você cresceu no Benfica, que é uma equipe hipercompetitiva. E eu queria saber uma referência sua, porque a gente tem várias canhotas em Portugal que a gente tem, assim, como exemplos, né? Érica Tavares e outras aí. Quem que foi o teu exemplo maior de canhota, assim? Porque a Érica fala, assim, que gol para ela, se não for no ângulo, não é a mesma coisa do que entrar normal. Se for no ângulo, para ela vale dois, mas se não for, não é. E a Érica é muito querida mesmo, ela está voltando agora, graças a Deus, e uma lesão, né? Então, eu queria saber, quem que é a tua referência canhote em Portugal ou jogadora mundial? Conta aí para nós. A minha, claro que ia ser portuguesa, é a Patrícia Rodrigues, que me ajudou muito como jogadora, como este ano, principalmente porque estive ao lado dela e foi uma colega que sempre me ajudou nos mentes fáceis, difíceis, em tudo. Ela ajudou-me em tudo mesmo. Para mim, ela sempre foi uma grande jogadora. E quando eu andava no Jaco, ela também estava lá. Então, eu quando comecei, nem era canhota. Eu comecei com a direita e o meu treinador dizia para eu me matar com a esquerda, porque eu escrevia com a esquerda. E eu ficava a ver os treinos dela, a observar como é que ela fazia as coisas, os passos, tudo, e fui vendo e fui observando a maneira como ela jogava e foi incrível ter ao lado dela, que nunca imaginei que ia estar a partilhar o campo como a Patrícia Rodríguez. Você só escrevia com a esquerda, Vera? Não, não. Eu faço praticamente tudo com a esquerda, tudo. Mas eu não sei porque é que eu comecei com a direita, mas depois já comecei a jogar com a esquerda. E como que foi a sua passagem com a Ana Sobral? Porque a Ana Sobral, para mim, é uma das melhores técnicas que tem aí em Portugal. Como que foi? O que você aprendeu com ela? Porque você chegou já com 16 anos, praticamente quase formada, né? E ela é uma técnica super, mas super criteriosa. Você teve uma evolução importante com ela lá? Sim. A minha relação com ela foi muito boa. Foi uma pessoa que apostou em mim com 16 anos. Com 16 anos. Em sério. Eu nunca ia imaginar o que ia acontecer. E foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Acreditou muito que eu era capaz, que eu conseguia. E que eu dava tudo. Nunca me deixou ir abaixo. E eu cresci mesmo muito ao lado dela. E tenho que lhe agradecer por isso. Foi muito bom para mim. Vera, a gente está terminando. Eu quero te agradecer, assim, demais. Para a gente ter uma referência igual a você. Uma menina super simpática como você é. Menina mesmo. Menina de tudo. Verinha Costa. Bem pequenininha mesmo. E que é uma gigante já no handball. E que vai aí para um país muito, mas muito duro no handball. E que com certeza você vai ajudar muito. Ulisses Guimarães no futuro. Não é verdade? Ulisses Pereira no futuro. Que é o técnico da seleção feminina de handball de Portugal. Eu quero desejar uma boa sorte para você. Que dê tudo certo para você. E que com certeza a caravana saia de Portugal. E vá lá para Noruega. Pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito. Que todo mundo vai lá e vai te dar uma força para você ser, quem sabe, um dia a melhor do mundo. Obrigada também por essa entrevista. Foi muito bom compartilhar as minhas experiências. Tudo que eu já vivi. É muito bom falar sobre isso. Porque é uma coisa que nós temos que lembrar sempre. O nosso passado. Porque foi ele que nos ajudou a ficar como estamos. Eu sou uma boa jogadora porque passei no passado. E eu nunca me vou esquecer do passado. E obrigado por tudo. É isso aí. Verinha Costa. Ela está bombando em Portugal. E que se segure os noruegueses que ela vem aí. Não é verdade, Verinha? É verdade. Handball brasileiro, handball português. É isso que é bacana. Verinha Costa. Não tem melhor que ela. E a gente vai esperar ela junto com a Rita. Que vai jogar as duas ali juntinhas. Uma da outra. E que vai ser aquela parceria. Passa a bola para mim e não deixa. Não passa para a outra norueguesa não. Passa para mim. E aí elas vão fazer a festa na Noruega. E a gente vai estar aqui para acompanhar. Vera, uma boa tarde para você. Um abração em todo mundo. Um abraço ao seu Armando, ao seu Eduardo. A dona Maria de Fátima. Um abraço para a familhona. E a gente vai continuar aí no handball e na divulgação. Obrigado por tudo. E boa tarde para vocês. Obrigada. Valeu, beijinhos.